E aí pessoal Mito que acompanha o canal, aqui é o Mark. No vídeo de hoje eu queria dar uma dica para vocês, uma dica especial de saúde mesmo, de segurança e saúde. Por quê? Uma coisa que a gente nunca procura, eu percebi isso vendo uma reportagem, é que nós não temos muitas informações sobre o que fazer em caso de picadas com animais peçonhentos, ou seja, são coisas que acontecem e na hora a pessoa fica desesperada e não sabe o que fazer. A partir disso eu mudei alguns hábitos, eu deixo agora o telefone próprio dos locais específicos, por exemplo, cada estado tem um instituto específico para você tratar de picadas de animais desse tipo e também eu vou deixar aqui nesse vídeo, além dessa dica de você manter isso, ou manter também esse vídeo numa playlist, salva ele numa playlist para você poder localizar, porque eu vou deixar links importantes aqui nele, na descrição do vídeo, mesmo que o YouTube não permita links, se ele tirar a monetização desse vídeo, não é essa a minha intenção, não é essa com esse vídeo, mas sim, a gente tem uma forma de saber agir nesse momento, então é mais para ajudar mesmo a todo mundo, que é um hábito que a gente não tem manter esses contatos no que fazer. O que se trata? Animais peçonhentos, são esses animais que vocês estão vendo na tela aí, aranha, cobra, escorpião, é o mais comum que a gente encontra aqui, escorpião e aranha, querendo ou não, hora ou outra acontece. Por que nós não nos incomodamos com isso? Porque é raro, pelo menos aqui na cidade, você vai ter essa situação acontecendo, não com frequência, então a gente fica descuidado, acaba sendo, naquela momento, aconteceu, viu uma situação dessa, levou um pecado desses bichos, você vai correr atrás do que fazer, e isso já perde muito tempo. Então, o que eu vou deixar aqui? uma lista, primeiramente, um site aqui bem legal, esse aqui é o site Hospivert, eu vou deixar na descrição, não se preocupem com a URL ser complicada, aqui ele vai explicar sobre os animais peçonhentos, cada um, tipos, os tipos mais comuns que você encontra em casas e locais urbanos, e quais são os sintomas também, porque tem animais que eles podem picar, você não percebe na hora, ou seja, por exemplo, eu acho que a aranha marrom, isso, a picadeira é leve, a dor, então você às vezes não percebe, estava numa roupa, ela pica e você não percebe, só depois de horas você começa a ver como é que o negócio fica, aí você vai entender, ou nem vai, porque não sabe do que se trata, agora lendo isso aqui, você vai conseguir ter uma informação maior, aqui tem sobre escorpiões, aranhas, os mais comuns, tem cobras que já é um pouco menos comum em cidade, né, o que mais a gente vê é aranha mesmo, e escorpiões, então essa lista é bem legal, vai estar na descrição também, primeiro link, ele vai explicar detalhadamente sobre como eles ficam, como ele fica, e quais locais eles preferem também, e como você pode evitar, e essa segunda lista aqui, que para mim é a melhor, essa aqui é o desse site do saúde, do governo mesmo, acidentes com animais pessoentos, ele é incrível esse site, porque ele vai explicar para você o que são, aqui os animais pessoentos, quais são os acidentes, como que acontece, e também vai dar dicas também de como você pode evitar sintomas, tem várias dicas aqui, como prevenir, tem até acidentes com outros tipos de animais, como abelhas, mas o mais comum que é o foco do vídeo, são os animais pessoentos mesmo, como aranhas e escorpiões, então com esse aqui você fala, poxa agora eu tenho as informações, só que qual que é o mais importante, é essa parte que você deve guardar, eu vou deixar na descrição também tá, segundo link, com o que, com essa página aqui, porque você desce aqui, você vai descer até essa parte aqui ó, lista de hospitais, acidentes com animais pessoentos, isso aqui você deve guardar, pelo menos da sua cidade, eu recomendo você fazer isso, procura sua cidade aqui, e o que você faz, por exemplo, a minha São Paulo, eu vou abrir aqui só pra vocês verem, eu vou clicar aqui em São Paulo, olha só o que que mostra pra mim, todos os telefones, quais hospitais eu posso tratar de uma picada de um animal pessoento, então isso aqui, aí tem todos os estados aqui, todas as cidades que você pode encontrar, ou o município de cada cidade aqui, você pode encontrar um hospital que possa tratar esse tipo de caso, então você vai ver lá naquele mapinha, deixa eu mostrar de novo aqui, a cidade, qual do estado você é, você vai escolher o seu estado, depois você vai ter uma separação por município com os telefones e endereço, isso aqui é ótimo, pega o da sua cidade, você guarda o telefone, deixa na sua agenda, cara, pra você saber, é uma coisa que a gente não pode esperar acontecer pra ver, caso também guarde esse vídeo, coloque ele numa playlist pra você, é, não perder acesso a isso aqui, esses sites, essa lista, esquecer por acaso, onde que você viu, é, guarda que é muito importante, então você vai escolher a cidade que você é, seja São Paulo, seja qual estado você for, guarda o telefone e guarda o endereço, eu recomendo fazer isso de pelo menos dois, se for, se for, se for possível, um da sua cidade, se não tiver, é a cidade mais próxima, guarda esse telefone e você vai saber no que fazer no momento que isso acontecer, porque a gente espera acontecer pra fazer né, então é melhor a gente ter já isso guardado conosco, quase eu tiver uma situação, pelo menos alguém ali já vai poder, ó, vamos ligar pro numero de tal, eles vamos orientar, temos também essas listas pra estudar e temos o telefone, o endereço pra ir o mais rápido possível que aqui, a questão de né, segundos podem ser importantes, Bom, então é isso, tem até o canal deles aqui do Ministério da Saúde também, que é bem legal, pode te ajudar também Esse site aqui é legal porque ele atualiza, ele sempre está atualizado, o site do Governo de Saúde E você consegue várias informações aqui, além dessa lista maravilhosa de telefones que pode com certeza ajudar Os links estão na descrição, então é isso, é um vídeo mais para ajudar mesmo, para a gente ter uma informação aí De algo que pode acontecer com todo mundo, e eu quero que você tenha esse hábito, mantenha os telefones, pelo menos o telefone Ou então o vídeo salva no Apple List para qualquer emergência É isso, eu agradeço a companhia, a atenção de todos e nos vemos na próxima, adiós